Durante a reforma da Previdência, realizada durante a presidência de Michel Temer em 2019, várias críticas foram levantadas. Entre as críticas comuns estavam o impacto desproporcional nos trabalhadores de baixa renda e o impacto negativo sobre grupos mais vulneráveis. Muitos trabalhadores rurais atuam de forma informal, recebendo pagamentos em dinheiro e sem registros formais. Isso dificulta a comprovação da contribuição previdenciária necessária para acessar a aposentadoria por idade rural. Além disso, idosos que trabalharam toda a vida, mas não puderam contribuir para o INSS, enfrentam um paradoxo ao buscar benefícios previdenciários. Para receber o benefício de prestação continuada, é exigido que não tenham renda. Esse paradoxo é gravado pelo fato de que os idosos precisam sobreviver até que o benefício seja concedido, muitas vezes recorrendo a atividades informais, como a venda de doces nas ruas, para suprir suas necessidades básicas. No entanto, ao receberem mais do que o limite estabelecido pelo INSS, correm o risco de ter benefício negado. Preciso vender porque eu não sou aposentado, senhor.